Música Bom galera, estamos aqui com Afonso Mandíbula, jogador regular de Balneário Campurino que passou o chip de hoje com aproximadamente 440 mil fichos Como é que vão jogar o BC do Mercado? Primeiramente parabéns, a Jornaline está muito bom e eu já vim focado para isso, né? Eu vim focado para passar bem para o dia 22 de novembro de Balneário Campurino E foi uma topinha, jogando tranquilo, jogando bom, técnico Isso, beleza Pra quem não sabe, o Mandíbula acabou de faturar um passeio de limusine no Romão Agora ele vai aguardar mais 3 chip de limusine que vão acompanhar ele no passeio Já confirmou para mim que vai levar sua esposa como acompanhante E a gente vai lá nas Cias do Peixe fazer um mega almoço lá, beira-mar Almoço top com champanhe Bom, quer ser o chip de amanhã? Tem que ser Pokéfest, beleza? Amanhã às 8 horas, início do dia 1B Vem junto! Tchau Tchau